Obrigado. 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 o 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 Então, vamos lá. Procria Bindas, No. 1, Procria Bindas, Procria Bindas, Purno Bindas, No. 3, Stil Agusthan Bindas, 4, Mistro Bindas. Oficio Bindas, Oficio Bindas, Godam Bindas. Oficio Bindas, Oficio Bindas, No. 1, Procria Bindas, Purno Bindas, Stil Agusthan Bindas and Mistro Bindas. Oficio Bindas, Oficio Bindas, My Flifio Bindas, M0 2, paisio Bindas. Oficio Bindas. Oficio Bindas. Oficio Bindas, Proces2 Bindas. Process2 Bindas are custom-you, Britannat. Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você diz que Você é feliz, eu acredito que você não fosse que hijo. Por isso, você acredita que todo mundo sempre está neste rato. Obrigado. 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 e como para visitar estes os procuradinhas são a a a a a a a a Então, hoje que é a pergunta do cuida, a questão de coordenador, a questão do co-ordinado. Então, como se書ia Luz, a pessoa, o departamento, onde o conhecido o ambiente, eles vão organizar a coordenadoria. Então, as pessoas têm sido um grande e como uma pessoa. E então, essa é a questão. A questão do problema é a questão do co-ordinado. Então, isso é basicamente que nós temos a propria 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 a propria. A propria a propria a propria a propria. A propria 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 a Não é difícil você fazer isso? Não é difícil você fazer isso? Sim, senhor. Não é difícil você fazer isso? Obrigado, tudo bem. Muito bem. o 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